A Cidade do Despoio de Desporto é um reconhecimento dado pela AXAS Europa, com o reconhecimento do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, a todos os municípios que são avaliados em termos de instalações desportivas, do seu programa desportivo, no apoio do Desporto para todos, através do desporto adaptado, o apoio às minorias, quer sociais, quer a pessoas com incapacidade física, tudo isto é alvo de uma avaliação por parte da AXAS Europa que reconhece a Cidade Europeia do Desporto. Se considerarmos Cascais no seu todo, seríamos o clube mais eclético do país, se considerarmos Cascais no seu todo, seríamos com certeza o clube com mais prémios a nível nacional e a nível internacional, somos de facto um grande clube, o Clube Cascais e é através deste grande clube Cascais que vamos demonstrar com esta candidatura a nível de todas as modalidades, a nível de todos os campeões, todas as campeãs que nós temos aqui em Cascais e sobretudo também aquilo que fazemos a nível do desporto escolar e do desporto adaptado. Achamos que neste momento estamos em condições de nos bater pela melhor candidatura face a tudo aquilo que tem sido o desenvolvimento do desporto no Conselho de Cascais.